Agora o DJ Thales JQL vai mandar pra ti Aí lá querida, vamos, vamos Se arruma, joga a bunda, apaga a bunda Mexe a bunda e vai sentando, sem fora Bebida a 5 horas, continua, apaga a bunda Mexe a bunda, vai sentando e vai clarear Ela traz o sorriso creu, vai ter resuminho no hotel Ela traz o sorriso creu, vai ter resuminho no hotel Se não faz mal, pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou, vai menor, eu quero é mais Se tá desse jeito gostoso que me vacina 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 Cacabunga na pica, vai na rola menina 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 Se arruma, joga a bunda, apaga a bunda Mexe a bunda e vai sentando, sem fora Bebida a 5 horas, continua, apaga a bunda Mexe a bunda, vai sentando e vai clarear Ela trouxe o riso creu, vai ter resuminho no hotel Ela trouxe o riso creu, vai ter resuminho no hotel Se não faz mal, pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou, vai menor, eu quero é mais Esse aqui é o DJ Thales, JQL Nem precisa falar que BH é mais Aí! DJ Adrien Martins É a união dos amigos Desse jeito a concorrência não aguenta Nós me dançamenta AHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHA